Certa vez também eu atendi uma menina, uma adolescente já naquele momento, que ela apresentou hepatite na infância dela. E isso foi por quê? Porque naquele momento da infância, ela também tinha essa sensação de um território sendo invadido. Então a mãe dela se separou do pai dela e encontrou um padraço para a família. Então a partir do momento que aquele padraço entrou na casa, ele já era um ser estranho para ela. Ela não queria muito a presença daquela outra pessoa porque ela queria o pai dela presente. Mas para piorar a situação, o padraço começou a tocá-la ou ter uma intenção sexual perante aquela criança que tinha naquele momento uns 7, 8 anos de idade. Então aquele olhar do padraço, aquelas intenções perante a ela, faziam com que ela tivesse uma fragilidade nas vias bilhares. Ela não podia dar limites sobre o território dela. E isso fazia com que aquelas fragilidades na região das vias bilhares aparecessem. Desta forma, as vias bilhares apresentam fragilidades quando nós não conseguimos confrontar, quando temos que ficar calados perante aquela situação territorial sem poder dissuadir, sem poder confrontar ou retomar o meu território de volta, ou dar o meu limite com relação a outra pessoa. Então aquela pessoa até aqui ela pode chegar, mas passou, entrou em contato comigo, eu já não quero mais.